São 500 pontos... Precisa fazer 1000. São 1950 pontos. Eles estão com 550, então já iria pra mim 50 garantidos e ganharia. Seria campeão. Mas tá aí agora Levy contra o Uzi. O Levy só jogou com atiradores, mas a Corey vai banir os atiradores aí pra não deixar o Uzi ficar na zona de conforto dele. Nada mais justo, Melão. Enquanto isso, Varys e Keaton estão banidos pelo Levy. Agora a Quenta é mais uma atiradora. Tontando com o Drave, são quatro no total. A Syndra é muito seguro porque ela é uma campeã muito forte no 1v1, muito controle de grupo. Será que tem Rengar? Olha, poderia ser no... Isso que é interessante, é 2v1 no Role Aps. O Rengar é muito forte por causa da Moita na parte de cima. Exato, a gente viu. O Rengar tá 100% aqui de vitórias. Acho que desde a semana passada na Internet Magic Card All-Star. E o Levy, jogador da Selva, é um caçador. Tem o Rengar aí. Acho que tá só passando por cima. Ele vai mudar pra Praise Rewind. O Lucien Lúcia contra Lúcia e sem ser combinado, porque eles não estão falando nada, os passos foram sérios. Agora o Levy projeita o Lee Sin, que é forte também, não versus muito pelo burst no começo do jogo. Começo, aliás, que só existe começo no X1. É, 10 minutos no máximo. Late game do X1 é 8 minutos. É, é isso mesmo. Late game é quando tem duas lâminas de Dora. É. Esse Lee Sin é bem, é bem audacioso aí do Levy, se ele realmente fechar. E olha, ele é um caçador. Faria Juzy e vai... Kalista também é bem, é bem forte. Vamos ver pra onde que o Uzi vai. Leblanc ficou aberto. Interessante, Leblanc. Calterou. Ganhou muito bem o Levy. Conseguiu. É difícil ter algum, algum atirador que se dê bem contra Leblanc, mas provavelmente a Kalista seja uma delas, porque ela é muito móvel, né? Então, tentar desviar da distorção, tentar desviar da corrente. Se a Leblanc chega perto e acaba não acertando tudo, a Kalista consegue devolver bem. E o grande ponto do Uzi aqui é utilizar bem a transferência de lanças na fase de rota, porque... E também o reset do E, quando ele arranca as lanças. Ele pode resetar isso e ir causando um dano em cima da Leblanc, mas com toda certeza a Leblanc é favoritíssima pra vencer esse duelo. O E da Kalista. O E da Kalista, quando você tem ele upado, né? Quando ela atira uma habilidade, ela fica com uma lança no inimigo. Você precisa ter o E pra ter essa habilidade. Só que quando você puxa de novo, se ela elimina o Minion, ou elimina o inimigo, ela reseta. Então ela continua, não entra em tempo de recarga. Então é isso que o Melão falou. Ele não pode jogar muitas lanças, por exemplo, no Levy e não ter uma lança no Minion, porque ele tem que puxar junto do Minion com do Levy pra eliminar um Minion, e aí sim ter o tempo de recarga recitado pra continuar jogando lança. O que a gente pode ver, provavelmente, é que ele ia dar ataques básicos nos Minions de trás, né? Os Minions Mago, Ranged, e aí quando tiver o dano necessário pra ele apertar o E e matar esse Minion, ele vai dar alguns ataques básicos, vai usar até o Q em cima do adversário e puxar. E outra coisa que também acontece, se você tem lanças em cima de um Minion, em cima de algum alvo e usa o Q e mata esse alvo, se o Q pega em alguém, transfere todas essas lanças. Então ele também pode usar a mesma coisa pra causar bastante dano, né? Colocar bastante lança no adversário sem necessariamente usar, ter que acertar muitos ataques básicos. Eu já vi uma jogada muito legal com isso, que é uma Kalista no bônus vermelho, ali do mapa. Ela começa a estacar lança no vermelho, deixa o Veneno resetar, estaca, estaca lança um monte, monte. Aí uma Syndra joga o vermelho do lado do covil do barão, ela mata o vermelho com o Q e joga todas as lanças do barão e puxa. Daí está aqui no barão. Tem milhares de lanças. Sim, é uma play que você pode fazer. Enquanto isso, começa então a partida. Mais uma vez, fogo contra gelo. Leve versus Uzi. Anel de Doran e biscoito para o Leve. Em contrapartida, o Uzi. Lâmina de Doran e poção de vida. E ele tem o item ali, né? Pra fazer o juramento. Acaba que não tem muito o que fazer, né? Em vão o item. Não tem. Como você bem disse, o item no momento em vão ali para o Uzi. E vai ser não só no momento, mas vai ser. E está aí, o Uzi sempre tentando puxar as lanças quando for eliminar um minion. Porque aí ele consegue esse reset, ó. Pode ver. Exatamente isso que ele faz. E o dano muito alto no Leve. Então, é isso que torna aquele tão forte. Não só nesse 1x1, até mesmo na fase de rotas. É o que você tem que fazer para jogar. É, e aqui então, o Leve provavelmente vai esperar. Aí errou, ó. Está vendo que está sem lança. Sim, aí é melhor não arriscar, é. Enquanto isso, o Leve precisa pegar muito o seu kit, né? O Leve 1, 2 e 3. Para aí sim tentar aplicar todo o burst da Leblanc em cima do Uzi. Curioso que ele vem de exaustão e barreira. O Leve? Sim, os dois, né? Vem de exaustão e barreira. Como o Leblanc? Isso que ele consegue ver, né? E mudar os feitiços depois que aparece o campeão que ele vai jogar contra. Ele tem 20 segundos ali para mudar. Mas ele viu que essa barreira, sinto eu, que é para realmente segurar um pouco do burst da Kalista na hora de puxar todas as lanças. Só que é difícil, hein? É difícil, é complicado. É estratégico. Você tem que pensar bem no momento certo, oportuno, para não perder a barreira e acabar bloqueando o dano, né? Enquanto isso o Uzi vai mais uma vez para cima do Leve. O Leve está sempre farmando ali dentro da moita, né? Não tenta revelar muito do seu posicionamento. Não do posicionamento em si, mas pelo menos fica escondido para que o Uzi não consiga acertar outros ataques básicos nele. Mas, ó, acerto que aí na sequência já estoura as lanças. Ele está perdendo até bastante mana. Nossa, o Leve pegou a cura e o Uzi perdeu muita vida. Ele tomou todo o combo ali do Leve, né? Tomou a distorção junto com a corrente, então perdeu bastante vida. Está perdendo bastante mana, o Uzi. Lembrando que também a Kalista regenera um pouco da mana que ela gasta quando puxa o E, tá vendo? Então é muito importante farmar puxando o E, já que recupera a mana e fica ainda mais seguro. Mesmo assim, ainda vai encontrando dificuldades ali para jogar contra o Leve. Eu vou até explicar no primeiro jogo, mas estou justamente no momento do First Blood, né? Que a torre, neste modo, dá mais dano nos minions. Então, por isso que é mais difícil ainda de farmar debaixo da torre. E olha a vantagem do farm agora que as ondas de minions chegaram no meio da rota. 24, na verdade era 23 que ele já eliminou o minion, mas enfim, 23 a 12. É normal, né? É uma Kalista contra uma Leblanc que ele ainda empurrou a onda de minions para debaixo da torre, como você estava até comentando, que debaixo da torre essa torre é muito mais forte. Então, é normal o farm, a Leblanc tem que ir para o all-in, tem que ir para a eliminação. Será que agora, olha só, a corrente vai estar utilizada, mas ele volta, né? Na absorção, farma ali um pouquinho mais e vai ter a sua primeira volta base, tentar adquirir alguns itens. Lembrando que, neste modo, só é permitido comprar dois itens iguais Doran, né? Então, por exemplo, se ele quiser comprar mais um anel de Doran aí permitido, um terceiro não é permitido. Não é permitido, sim. Acho que o Usman joga de uma maneira bem inteligente, ele vem se mantendo uma boa distância da Leblanc para não tomar o combo. Vem farmando, vem empurrando, tentando deixar a sua rota bem pressionada. Vai voltar agora até um pouco mais forte. Vamos ver se ele pega resistência ou se ele vai para roubo de vida com esse dano no começo, é isso. Mais uma lâmina de Doran e uma espada longa ali para ele. Duas espadas longas agora em posições. E jogou fora o juramento? Abriu espaço? Abriu espaço. Jogou fora, nada de guardar o item. Enquanto isso, interessante essa volta da base do Levy, justamente para colocar a armadura, porque, de fato, os ataques básicos da Kalista destacando, as lanças ficam muito poderosas. E aí você para a parte desse dano, justamente criando a armadura. Dano bruto em si a Leblanc já tem, né? Porque é uma assassina. É, e outra, o Uzi não vai ficar tank, o Uzi não vai construir itens de muita defesa para segurar o dano da Leblanc, para que o Levy tenha que construir poder de habilidade. Então, pode fazer essa defesa no começo. Até mais um anel de Doran, dois anéis de Doran seriam o suficiente para o Levy ter um dano legal e poder dar o seu burst combando ali, né? Suas habilidades em cadeia da Leblanc. Ele não acertou a força. É, mas pegou a corrente, enquanto isso, volta agora. Perde mais a metade da vida. A troca não foi boa para o Levy. Ele acaba comendo o biscoito. O Uzi vai utilizar da sua cura. A Onda de Minion, melhor dizendo, já está agora próxima da torre do Uzi. Uzi que vai abrindo uma vantagem no farm gigantesca. Já dá para perceber que o único critério de vitória para o Levy é realmente o First Blood. Ah, ele tem que ir para o First Blood. Enquanto o Uzi tem, além da eliminação, tem um farm muito ao seu favor. Grande favor também para o Uzi é que ele tem o roubo de vida. Então ele fica batendo, fica roubando vida, fica ganhando vida. Enquanto o Levy tem que obrigar. Olha, ele transferiu as lanças, eu não consigo tudo. Olha só agora, o Levy foi para cima, está level 6. A Onda de Minions acabou praticamente. Aprisionado, continua de novo. Exaustão contra o Levy. Exaustão agora em cima do Uzi. Tenta destacar muitas lanças. Tem 400 de vida o Levy. Ele não conseguiu estourar as lanças, Tichinha. Sim, os dois feitiços de cada campeão foi utilizado. O Uzi conseguiu estacar bastante lanças, como você falou, no Levy, mas não estourou. Ele tinha para estourar, mas acabou não estourando porque achou que não tinha tempo, acho, ali para realmente eliminar o Levy. Volta com 52 de farm e o Uzi, 39. O Levy vai para mais um anel de Doran e um Tomplificador, alguns biscoitos, enquanto o Uzi veio para roubo de vida, mais sustain. É, o Uzi, pelo que parece mesmo, vai entregando que ele quer ficar na rota muito mais tempo, vai ficar farmando e ganhar no 100 de farm. E agora sim, já a gente tem atualizado aí a diferença no farm 13 Minions. Essa é a vantagem que tem o Uzi. Portanto, duas ondas de Minions, uma com canhão, outra sem. Para um versus um, é uma vantagem gigantesca. Sim, ainda chega agora o Levy, transferiu. Tem duas lanças ali no corpo do Levy. Ele não pode puxar, senão a habilidade entra em tempo de recarga. Ele perde bastante mana, por isso que só deixou esse dano base. Levy encontra muitas dificuldades debaixo da torre, como você já bem explicou. É complicado para farmar esses Minions. A torre é muito forte, os Minions tomam bastante dano. E tá aí, Level 7, Uzi 6 e o Levy falou que parece que ia dar uma win. Ele tá louco para ir para cima. Dá para ver no posicionamento, do jeito que ele joga, que ele quer partir para cima do Uzi. É complicado agora, porque o Uzi dessa vez não teria uma exaustão, por exemplo. E Ultimate da Kalista, é bom lembrar, nesse modo é inútil. Não só Ultimate, a passiva do W também, que seria o dano que ela divide ali, que ativa com quem ela fez o juramento, também é inútil. Então, foi para cima. Foi para cima, mas não encaixou. Primeiro que o Levy tem que acertar a corrente. Se ele não acerta a corrente, não tem por que continuar causando dano no Uzi. Interessante que ele deu um pouco de dano para, pelo menos, forçar uma poção de vida do Uzi e tirar parte do seu sustento. Nem muito, né? Também é o que o Uzi, já recuperou a vida inteira. É, é testatura empírica, né? É, o Levy não recuperou tanta vida. Então, esse potencial de roubo de vida que tem a Kalista é muito forte para esse X-Zone e o Uzi vem jogando bem seguro. Enquanto isso chega, agora os minions na torre do Uzi, mas ele ainda pode farmar tranquilamente. Ele aumentou a vantagem agora no farm. A gente vê que as ondas se reencontram, então sobe para 17 minions. E agora o Levy foi para cima, mas poderia ser um dive, é perigoso. Pega level 8. Provável que o Levy ainda faz mais uma volta base e aí depois tenta realmente o all-in. É, vamos depender do timing, porque o Uzi não precisa voltar. O Uzi tem muito sustento. Então, o Uzi pode ficar farmando, farmando, segurando a rota. Então, se o Levy demorar muito para voltar como você estava falando, o Uzi pode até pegar 100 minions antes. O Levy foi. Nossa, ele foi para cima da corrente, aprisionado. Agora ele volta, pode tentar pegar a cura. Vamos ver se vai deixar ali o Levy. Nossa, Levy, você fez o mais difícil. Ele ultou com a corrente e acabou errando. Não só isso, o Uzi estava indo obviamente pegar a cura. Ele ultou para cima. Eu não sei se ele achou que o Uzi ia dar um passeio para o lado. Ele ia dar um passeio para o lado, porque quando viu ele chegando, ele tentaria desviar ali e o Uzi acabou não desviando. Nossa, o jogo pode ter acabado nesse lance. Sim, vamos ver. Lógico, o time da Leblanc volta muito rápido. Já está na metade do tempo de recarga. O Levy vai conseguir dar recall. Deve terminar a sua última volta no momento. Codex Demoníaco. Tem função. Tem mais uns biscoitos. E é isso. O Levy vai para tentar a vitória agora nessa eliminação. O Uzi deve dar recall também agora para terminar mais um item e aí sim tentar o GG no form. É, os dois vão ter os dois feitiços. Então, realmente, Ishin, é o tudo ou nada agora. Principalmente para o Levy, porque ele que está na desvantagem. O Uzi precisa apenas de mais 16 mínimos, mas agora o Uzi fecha o Rex Drinker. Deixa a situação do Levy muito, muito complicada. Imagina, o Uzi pode usar a barreira e ter a barreira também da Rex Drinker, que é de dando mágico. Então, ele tem ali uma quantidade extra, digamos, de vida muito maior. Fora o roubo de vida, que ele vai ter, né? Também. Batendo, desviando, batendo, caetando o Levy. Então, um cenário muito bom para o Uzi. Mesmo tendo um matchup bem tranquilo. Não tranquilo, mas bem favorável aí para o Levy, por ser uma Leblanc contra uma de carry. O Uzi vem jogando demais com a Kalista. Vem colocando aí 85 mínimos a 66. E dando esse poke para cima do Levy, o Levy não consegue ficar tranquilo na rota. Enquanto isso, o Levy sempre busca esse espaço para tentar finalmente eliminar o Uzi. Só que o Uzi é muito seguro, né? Ele sabe que o farm está tão à frente que não precisa se expor. E agora o Levy é para cima. Nossa, Levy, mais uma corrente. Bem feia agora. O problema é que o Levy está tendo alguns erros mecânicos. E outra, ele não está acertando nem a distorção. Ele precisa encaixar o primeiro dano da distorção. Ele tem que encostar esse dano para colocar realmente ali a passiva da Leblanc e fazer funcionar. Nossa, é muito importante. É, aqui praticamente o jogo encerra, né? É aquilo que a gente falou, aquelas correntes ele tinha que ter acertado aqui no momento que tinha a cura em cima do Uzi. Porque aí ele ia aprisionar o Uzi. Era corrente com ultimate. Ele ia, enfim, conseguir causar todo o dano necessário, o controle também. Agora, até tentou, mas obviamente o Uzi joga reposicionado. Noventa e dois milions já farmados a favor do Uzi. Noventa e três agora é questão de tempo aí para que o Uzi garanta mais um jogador do time gelo na grande... Na subfinal, melhor dizendo. E aí na grande final porque vai enfrentar o X-Pack. Sim. Ele vai dar recall? Ele vai dar recall? O Levy vai para a base? É, talvez ele já aceitou, né, Tinha? Ah, tá. Ah, ele voltou. Mas é, ele sabe que o jogo está praticamente definido. Ele vai dar um all-in agora, mas a torre vai matar ele. Se ele for para baixo da torre, sim. Dá uma olhada. Nossa, exaustão, barreira utilizada. Corrente na sequência. O Uzi não tem mana, mas nem precisa. Só os ataques básicos. Mais dois minions para acabar. Mais um. E tá lá! O Uzi vence no farm. Coloca mais um participante do time gelo na semifinal. E com isso, a equipe gelo já tem um finalista garantido no All Star 2016. Até eu...